Olá a todos sejam bem-vindos a mais um aula aqui no nosso canal meu nome é Laender e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um calendário fiscal utilizando o editor de consultas e a linguagem M no Power BI. Então vamos aqui para o nosso relatório nós temos aqui dois visuais onde nós temos um relatório de vendas que está agrupando as nossas datas pelo ano civil e também pelo ano fiscal primeiro visual pelo ano civil e o segundo visual pelo ano fiscal como é que funciona isso então ano civil é aquele ano que a gente está acostumado a trabalhar que começa em janeiro e termina em dezembro a gente pode ver essa delimitação aqui pela legenda aqui onde cada ano representa uma cor no nosso visual abaixo nós temos a mesma informação porém dividido pelo ano fiscal onde nosso ano começa no mês de julho e vai até o mês de junho e muitos negócios aí tem algumas variações de meses podendo começar em um mês diferente terminar em outro mas é basicamente assim que nós iremos trabalhar nós vamos começar no mês de julho e no mês de junho basta você fazer adaptação aí do nosso exemplo para a sua realidade então vamos lá como é que nós vamos fazer isso para isso nós vamos precisar criar uma nova tabela nós já vamos ter a nossa tabela de calendário civil que é a tabela calendário que você já está acostumado a trabalhar no Power BI nós vamos criar a tabela de calendário fiscal que é uma tabela secundária que nós vamos fazer esse agrupamento pelo ano fiscal ok então vamos lá como é que funciona isso então deixei um arquivo preparado aqui para vocês fazerem o download está na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar a aula ok então aqui nesse calendário nesse arquivo eu já tenho o calendário civil e a tabela de vendas que nós vamos começar a trabalhar nesse tal então vamos lá vou clicar aqui em editar consultas ele vai abrir o editor de consultas e aqui nós vamos criar uma nova tabela como é que vai funcionar essa tabela basicamente o que nós vamos fazer é criar uma tabela quase idêntica a nossa tabela de calendário civil porém as informações elas vão diferenciar na tabela de calendário civil nós temos aqui por exemplo aqui o mês 7 né o mês de julho ele equivale ao sétimo mês do ano e assim no nosso calendário civil né o primeiro mês de janeiro equivale ao primeiro mês do nosso ano na nossa tabela de calendário fiscal não é assim a nossa informação como é que funciona o mês de julho ele vai equivaler ao mês número 1 o mês de agosto equivale ao mês número 2 e assim por diante a mesma coisa acontece com o trimestre por exemplo o primeiro trimestre ele não começa em janeiro ele começa em julho então os três primeiros meses que seriam julho agosto e setembro equivale ao primeiro trimestre e assim por diante então a gente tem uma defasagem aí de seis meses ok no nosso calendário fiscal algumas empresas trabalham com essa defasagem maior ou menor mas o nosso caso aqui ela vai funcionar para seis meses então como é que nós vamos fazer nós vamos fazer uma cópia dessa nossa tabela vamos pegar na realidade só a coluna de data e nós vamos recalcular essas colunas onde o ano vai ser o ano inicial do nosso ano fiscal por exemplo a data de julho de 16 ele vai ser o primeiro ano né então na realidade está presente no primeiro ano então começa em 16 e esse ano termina em 17 então vai ser o ano 2016 2017 lá em julho de 2017 na realidade vai ser o ano 17 18 então a gente vai ter que fazer sempre o ano inicial e o ano final que vai representar a coluna ano aqui na nossa data de calendário fiscal então como é que nós vamos fazer isso nós vamos fazer aqui uma nova consulta nula vou clicar aqui em página inicial nova fonte consulta nula e aqui nós vamos então adicionar a nossa coluna que é exatamente a coluna de data do nosso calendário civil eu vou clicar aqui digitar igual de calendário civil lembrando que a nossa linguagem ela é case sensitive então nós temos que digitar exatamente igual de calendário civil e a nossa coluna lá que nós queremos fazer a coluna data então entre colchetes o nome da coluna e vou pressionar enter ele vai trazer para gente aqui uma lista com todas as datas que já temos lá a nossa tabela calendário civil que a nossa tabela calendário normal ok então vamos voltar aqui nós vamos converter essa lista para uma tabela para começarmos a trabalhar vou clicar em ok e nós vamos agora também renomear essa coluna para coluna data e vamos converter para o tipo data ok é a mesma tabela nós vamos partir do princípio que nós temos essa mesma coluna aqui aqui ok agora nós vamos adicionar as nossas colunas que vai variar um pouquinho conforme os nossos cálculos antes disso eu vou renomear aqui a nossa consulta para de calendário fiscal ok e nós vamos agora adicionar a nossa coluna então para isso nós vamos adicionar colunas clicar aqui na guia adicionar coluna e vamos clicar em coluna personalizada e aqui nós vamos dar um zoom para que a gente possa adicionar a nossa coluna chamada ano como é que vai funcionar para gente adicionar um ano na realidade a gente vai precisar adicionar uma outra coluna antes chamada data fiscal que que essa data fiscal ela vai ser a data que na teoria essa nossa data representa então como o mês 7 é o primeiro mês do ano nós vamos chamar essa data como se ela fosse o primeiro dia do ano primeiro de janeiro ok então é como se fosse a data fiscal é só uma data de referência ok nós pois nós não vamos utilizar essa coluna nós vamos apagá-la mas é para gente facilitar os cálculos das próximas colunas então nós vamos utilizar a função date.addmonth que é uma função essa função aqui que ela nos ajuda que ela adiciona meses a uma data então o primeiro parâmetro dessa função é a coluna data ok é uma data e o segundo parâmetro é justamente quantos meses eu quero adicionar no meu caso eu posso subtrair seis meses já que eu não quero adicionar eu tenho uma defasagem de seis meses eu quero voltar seis meses eu vou clicar aqui vou dar ok vocês vão ver que nós vamos ter uma data fiscal como se fosse a data representativa então primeiro de julho é como se fosse o primeiro de janeiro 2 de julho é como se fosse 2 de janeiro e assim por diante que a gente criou essa defasagem para nos auxiliar nas próximas colunas vamos adicionar agora a segunda coluna calculada então vamos adicionar coluna coluna personalizada e nós vamos chamar aqui agora coluna ano ok essa coluna ela tem que ter duas informações o ano inicial e o ano final do nosso ano fiscal então nós vamos considerar que esse ano que é o primeiro é o início do ano ok 2016 já que essa data daqui ela sempre vai ser o dia 1 quando aqui começar no dia em julho sempre vai estar no mês 1 ok um dia antes aqui por exemplo dia 1 dos 31 30 né dos 6 de 2016 a data aqui que estaria aqui era 30 dos 6 de 2015 então significa que 30 dos 6 de 2016 começou no ano 2015 né como se fosse o ano fiscal então nós vamos pegar esse ano aqui da data fiscal e vamos colocar uma barra e colocar o mesmo ano mais um que será o ano seguinte ok então como é que vai funcionar que a gente pode escrever de várias maneiras possíveis para facilitar eu vou utilizar a estrutura let in a let para declarar uma variável chamada ano e depois eu vou pegar essa variável concatenar com a barra e com a concatenar novamente com ela mais um ok então vamos lá vou utilizar aqui a estrutura let vou declarar a variável ano então vai chamar ano essa variável e que que contém ela contém o ano então nós vamos utilizar a função date.year para extrair o ano de uma data e é da nossa data fiscal que é a nossa data que está nos auxiliando ok agora nós vamos fechar o parêntese aqui e nós vamos utilizar o IN para retornar o que eu quero então agora na linha de baixo eu vou escrever como que eu quero que seja retornado esse ano então a primeira coisa que eu preciso é converter esse ano em um texto visto que a gente vai retornar uma estrutura com uma barra e essa estrutura não é um número então todo número aqui é a nossa linguagem ela é case sensitive e também ela precisa entender quais os tipos de variáveis e de valores a gente precisa converter esse número para um texto para isso nós vamos utilizar a função a função text.from para trazer o valor do ano e podemos concatenar ok com a nossa barra entre aspas aqui vou concatenar novamente e eu vou trazer novamente o text.from para converter o ano novamente mais um em um texto que que essa estrutura está trazendo então o ano atual da nossa função da nossa data fiscal concatenada com a barra e concatenada com o ano mais um vou dar ok e a gente vai visualizar aqui que ele vai trazer para a gente a estrutura do ano olha 16 e 17 quando formos mudar de ano se a gente chegar aqui agora por exemplo olha temos ainda no ano 16 e 17 nas datas 17 do 5 por exemplo quando chegar aqui em julho novamente o ano torna a mudar então julho passou a ser de 16 e 17 para 17 e 18 ok? um truque que eu já tenho ensinado em algumas aulas aí agora é converter esse tipo aqui sem precisar adicionar uma nova etapa então eu vou tirar o zoom aqui nós vamos aqui na nossa barra de formas logo no final antes do último parênteses nós vamos adicionar aqui um type text colocamos uma vírgula aqui no final da nossa forma antes do último parênteses type text demos um enter e ele já converteu para a gente aqui como tipo de texto ok? vamos lá já temos o ano agora nós vamos extrair o nome do mês o nome do mês não pode ser extraído da data fiscal por quê? porque senão essa data aqui né que é um dos sete vai estar com o mês de janeiro o nome janeiro então o nome do mês nós vamos extrair da data normal para isso nós vamos clicar na data normal aqui na coluna adicionar colunas vamos vir aqui em data mês nome do mês e ele vai trazer para a gente aqui julho ok? que essa data aqui ela é do mês de julho do ano 16 e 17 ok? agora nós vamos adicionar o mês o número do mês que é útil para classificação das colunas e aqui que é o grande segredo o nosso mês de julho ele não é mais o mês sete e sim o mês um então eu não preciso extrair a data dessa o mês dessa data e sim da data fiscal fiscal porque aqui eu vou trazer o mês um mês dois e assim por diante então eu vou selecionar data fiscal adicionar coluna vou em data venho em mês trago aqui o número do mês ok? que é essa opção mês ele vai trazer para mim olha lá como julho mês um agosto mês dois e assim por diante então aqui a gente já começa a criar o nosso calendário fiscal ok? vamos lá o trimestre é da mesma forma o nosso trimestre o mês julho se eu extrair o trimestre daqui julho vai vir como se fosse o terceiro trimestre quando na realidade é o primeiro então para isso eu vou trazer da data fiscal ok? então como se aqui fosse o janeiro eu extraio o trimestre dessa data e vem adicionar coluna venho na opção data trimestre e vou trazer aqui olha o trimestre do ano então ele vai trazer o trimestre 1 nesse caso eu quero que traga a palavra primeiro trim segundo trim abreviado ok? então para não precisar aqui criar uma forma eu já adicionei o trimestre vou vir aqui na nossa opção na engrenagem no trimestre inserido e vou fazer uma pequena modificação isso aqui é o número que é justamente o trimestre do ano eu vou converter isso para um texto então a gente já viu como fazer isso na aula de hoje text.from e lá no final né fecho parênteses aqui concateno com a palavra ou a bolinha né do trim trim então vai ficar assim primeiro trim segundo trim e assim por diante vou dar ok a gente vai ver aqui olha a nossa função já funcionando então agora também vou converter aqui para o tipo texto né então na barra de fórmula ele teve type text no final antes do parênteses ele já converte aqui poderia adicionar outras colunas aqui conforme a minha necessidade como dia da semana semestre etc mas no caso aqui a gente só vai trabalhar com essas colunas para vocês entenderem a lógica essa coluna de data fiscal ela é uma coluna inútil agora porque ela só nos auxiliou para criar estas colunas aqui então agora eu posso removê-la ok? e nós vamos ter o nosso calendário fiscal já criado a data, o ano, o nome do mês, o mês e o trimestre ok? então agora eu vou fechar e aplicar e nós vamos agora trazer aqui para o nosso modelo de dados o nosso exercício então já tenho as nossas três tabelas ok? nós vamos vir em relacionamentos o relacionamento que nós temos aqui perceba que nós já temos o relacionamento aqui de data do pedido com a data do calendário civil e agora a gente pode fazer o nosso novo relacionamento um relacionamento que não é muito comum e as pessoas normalmente poderiam tentar fazer novamente era pegar essa data e arrastar para a data do pedido porém se eu tivesse outras tabelas fatos eu teria que fazer essa relação para cada um para facilitar eu vou simplesmente fazer o meu relacionamento aqui da data com a data então essa minha data fiscal ela vai filtrar essa minha data civil ok? então essas datas elas são equivalentes ok? eu não vou precisar eu poderia inclusive ter feito essas minhas colunas em uma única tabela eu fiz separada para ficar mais organizado o nosso modelo de data então eu tenho aqui essa data equivale a essa data e aqui eu tenho as mesmas informações porém uma do ano civil e outra do ano fiscal vamos voltar agora nós vamos criar uma medida para começarmos a trabalhar no nosso modelo então eu vou clicar aqui em modelagem, nova medida e nós vamos criar a medida para somar ok? nós vamos criar a medida aqui para somar o total de vendas então eu vou colocar aqui total de vendas é igual a medida, a função da acção nós vamos colocar aqui o total, o valor total da F vendas vou pressionar o enter aqui vou colocar que ela é moeda ok? vamos colocar aqui do tipo moeda geral, 100 casas decimais e nós vamos trazer essas informações para o nosso gráfico, para isso eu vou voltar o zoom aqui e nós vamos trazer para o nosso gráfico então já tenho aqui a F vendas, vou trazer aqui olha a nossa medida que nós acabamos de criar nós colocamos a medida dentro da D calendário civil, para trocar eu venho em modelagem e aqui em tabela inicial eu vou trazer para F vendas, para que ela venha aqui para tabela de F vendas basta eu arrastar aqui para o nosso gráfico, para a nossa tela e nós já temos aqui a informação ok? do nosso total de vendas, eu vou aumentar aqui e nós vamos agora fazer a nossa divisão nosso primeiro gráfico vai ser o ano civil normal então eu vou vir aqui olha, em ano e nós vamos pegar aqui o mês, tá bom? vou trazer o ano também, colocar aqui no eixo, olha lá então eu tenho aqui 2016, 2017 e 2018 e vou trazer aqui o mês também e colocar abaixo do ano no eixo e a gente vai ter as informações para abrir, a gente pode clicar aqui em expandir todo o campo no nível de hierarquia e ele já traz para a gente aqui olha, perceba que as nossas informações elas estão classificadas por tamanho da coluna, por tipo de venda, por tamanho do total de vendas eu posso mudar a classificação aqui olha, clicando nos três pontinhos classificar por ano e mês a gente vai classificar e a gente vai ver as informações, janeiro, dezembro, novembro, outubro ok? e assim a gente tem, porém, a gente visualiza aqui, elas não estão classificadas no formato correto essa aqui ainda está, porém está em ordem decrescente, começou de julho a dezembro então eu volto lá, classifico novamente e ele vai classificar aqui para a gente de julho a janeiro então julho, agosto a gente já tem as informações essas informações estão assim porque aqui na nossa tabela de calendário civil a gente já classificou, quando eu cliquei aqui em mês eu já classifiquei essa coluna pela coluna mês número, que é essa coluna aqui, ok? então eu estou falando que a ordem dessa coluna é exatamente essa ordem a gente vai ver como funciona isso na nossa próxima, na nosso próximo visual, ok? para mudar a cor aqui, o que eu fiz? eu peguei o ano, trouxe aqui para a legenda, arrastei novamente e perceba que a gente já tem aqui as nossas informações a gente já tem aqui cada uma das informações dessa forma, ok? então eu coloquei a legenda, o nosso total e a gente pode mudar aqui se você quiser também trazer aqui para a saturação de cor a gente vai ver as diferenças, mas a gente vai trazer e deixar na legenda mesmo, ok? a gente tem o nosso gráfico aqui, olha o gráfico de colunas clusterizadas no nosso caso, a gente quer colocar para ficar da mesma tamanho a gente vai utilizar o gráfico de colunas empilhadas, né? e vamos trazer novamente, ele tirou o ano, eu vou trazer o ano novamente para a legenda ele trouxe aqui daquele formato, podemos adicionar a legenda então o rótulo de dados, vou clicar no rolo aqui vamos colocar aqui o rótulo de dados, ok? ativar, podemos agora tirar aqui o nosso eixo X também o eixo Y, perdão e a gente pode agora classificar vamos diminuir um pouco aqui o tamanho agora nós temos aqui os nossos rótulos, ok? então é isso, já temos a primeira parte agora nós vamos fazer a segunda que é o ano fiscal então o ano que eu vou copiar esse gráfico nós vamos colar aqui embaixo, ok? é o mesmo gráfico e a gente vai fazer essa divisão aqui que é muito importante como é que funciona? então agora ao invés de trazer aqui, eu vou apagar as informações que eu coloquei deixar só a minha medida e vou trazer agora as informações da tabela de calendário fiscal então vamos lá, o ano nós vamos colocar no eixo, olha lá então ele já trouxe agora 16 e 17 e 17 e 18 são dois anos vou trazer também o mês olha o nome do mês vou colocar aqui logo abaixo de ano vou expandir as informações e a gente já está vindo aqui, porém ainda não está organizado da forma que está e eu já vou mostrar para vocês como fazer isso, tá bom? e vou trazer aqui, olha, o ano e colocar em legenda então a gente vai ver aqui, olha, o ano está aqui 16 e 17 nós temos 17 e 18 os anos separados aqui da forma como nós queremos, ok? porém aqui a gente está vendo, olha abril, agosto, dezembro e ele não está classificando pela ordem e sim pela ordem alfabética e não pela ordem do mês, né? ordem cronológica para isso nós vamos clicar aqui no nosso na nossa guia dados vamos clicar aqui na nossa tabela de calendário fiscal e vamos mandar aqui o nome do mês aqui, olha seja classificada pela coluna mês então vou clicar aqui mês e ele vai classificar para a gente agora a gente vê, olha julho até junho julho até janeiro então nós já temos as nossas tabelas aqui pelo ano civil e pelo ano fiscal, ok? então é isso se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei se inscreva no canal para receber novas notificações de vídeos como esse e a gente se encontra no próximo vídeo um grande abraço e até lá valeu!